Olá, bem-vindo ao site da Tecla Tronca.com. Neste vídeo, você vai conhecer mais um produto em destaque em nossa loja virtual. Este é o controle remoto para o receptor Tocon Link. Possui todas as funções e características do controle remoto original. Utiliza duas pilhas para lido. Não precisa de programação, apenas colocar as pilhas e utilizar. Todos os nossos produtos possuem garantia de 90 dias em caso de defeito de fabricação. Antes de comprar, certifique-se de que o modelo do controle remoto seja compatível com o seu equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Televendas. Boas compras e até o próximo vídeo. Forte abraço!